Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é somente orando Que eu encontro a paz O vento da aflição Quer apagar a chuva Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão A vida é um barquinho Buscando direção Descansa minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço meu da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for com tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Se for com tua presença Vem pra me confundir, ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir, perdoa-se, pense Que em meio ao Teu silêncio, não estivesse aqui Viver na superfície, sem poder respirar É o mesmo que morrer, por não Te adorar És meu ó que sujei, Senhor, sem Tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo, se for com Tua presença Acalma o meu coração Só venço este mundo, se for com Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração